E aí meus parceiros, qual que é o assunto do videozão de hoje? É esse aí ó, o bagageiro de manovas da Stunt Race Brasil Meus parceiros é isso mesmo mano, salve pra geral, valeu você que me acompanha aqui no YouTube Você que tá há um tempo já me acompanhando, viu que eu tava meio devagar, mas nós voltamos tá? Tava na outra vibe, falei no vídeo anterior, o foco é isso agora mano, os treinos, porém os acessórios Porque muita gente vê essa motocaminha e pergunta, e hoje nós vamos falar disso aqui ó Stunt Race Brasil mano, acabou de lançar um bagageiro de manovras É esse daqui ó, pra 160 tá? No caso Start, Fan e Titan Esse daqui da Start dá na Fan, aí o da Titan é diferente aqui, entendeu? O protetor não, o protetor, quando você fala de protetor, é tudo padrão O bagageiro meus parceiros, realizado no final, ó, acabamento final do bagageiro é esse aqui E daí ó minha boca Ó minha boca ali ó O Dantas parceiro, ele já tá só um dano já, o que tem aqui na caixa Mas ele tá ligado Meus parceiros, isso aqui é o produto final, tá? Ó, a chapa, os tubos, dobrado A chapinha maciça aqui pra você ralar e trocar ela Por que que esse daqui não tá na moto? Porque esse aqui foi o protótipo meus parceiros A Stunt Race Brasil não fez um produto assim Ah, vamos pôr uma chapa aqui ali e vende no mercado Não, mandou pra mim, o Dantas Stunt Race também tem uma moto dessa E falou pra mim assim ó Prega no chão, com força Isso aqui ó, foi trem ralada Foi aqui ó, na rua do grau Tá lá no meu Instagram esse rolê E ele vinha meus parceiros daqui até aqui ó Aí nós ralamos e cerramos Agora é daqui pra cá Ralamos com força de novo Eu medi antes, com a trena até no chão Coloquei a moto na mesma posição, medi Não mexeu nem um milímetro Então, tá aprovado tá Esse bagageiro aqui Se o cara for cupim Ele quebra o quadro, mas não quebra o bagageiro E detalhe ó Tá vendo essa alcinha aqui ó É justamente pra pôr o pé Naquele grau que você manda em pé Vai mandar aqui agora Aí, uma parada que fez toda a diferença Foi isso aqui ó Essa primeira barra aqui ó Ela ser curvada Acompanhando esse desenho do banco Por que? Quando você passa pro grau de pé Que você põe o pé de lado aqui ó Você não põe geralmente o pé reto Você não coloca o pé assim no bagageiro Você põe assim Entendeu? Quando você vem de lado Ela já te direciona pro centro Mano, a motoca fica na mão Eu tô falando pra vocês Porque foi eu que testei Esse aqui foi o protótipo E esse aqui é o oficial Ó Coisa linda Essa chapa aqui faz toda a diferença Pelo menos daqui uns 25 dias Porque por enquanto Além de estar produzindo Tem uma empresa que comprou o primeiro lote Então só ela tem Eu passo o link dele pra vocês Lá no direct Se eu tiver Já passo o link também Da Stunt Race Brasil Que o Instagram deles também tá aqui ó Vou mostrar pra vocês Pode seguir com força Ele ganhou um pouco de proteção Aqui na calenagem Tá vendo ó Então ele vai sair pra cá Top demais E a chapinha aqui Que vai ser substituível Tá vendo aí ó Essa chapinha de ralar Então Quando você comer ela Se achar que vai pegar o bagageiro Esses dois parafusinhos Você coloca outra chapinha dessa Você consegue comprar somente a chapinha Pra Stunt Race Brasil Olha lá ó Aqui eu comi bastante Mas ainda falta muito Aí é só tirar ali E colocar a nova Top meus parceiros Vamos meter marcha No treino E a chapinha Meus parceiros, tá testado e aprovado Só que agora o rolê vai continuar, mano Ó, já chegou um cachorro aqui Ele que ajudou lá na câmera Outro cachorro aqui O gaioso E o gordo grau Esse é fominha, está escondido a mulher Mas é parceiro isso aí, então está ligado E nós vamos pegar um pouquinho do trem dos caras Para o videom ficar mais da hora Então, acompanha o vídeo aí E fica ligado nos conteúdos dos próximos vídeos, mano Ó o gordo aí, ó Esse gordo é afiado, pai Pensa numa miczinha que está dominada Da hora que é um moleque firmeza, tá? Ó o gaioso vindo lá O Dante já chegou aí também Foi levar a mulher embora e voltou Ó o gaioso O gaioso começou a zerar esses dias, hein, mano Está pneu novo igual eu Está sofrendo, a moto era aberta, ó Top demais, mano Aí, tem vídeo aqui no canal ensinando a zerar, hein Sei que tem dúvida Vai cachorrinho, você também Mete em marcha Quero ver os grauzão Esse moleque saiu daquelas Aquelas bikeletes quatro tempos, tá ligado? Moleque mói, mano Sangue bom Olha o Dante aí da quebrada Olha o bagulho que eu estou sofrendo aqui, meus parceiros, ó Pneu zero, zero Ele é bicudo Você vai entrar no zero e fica jogando Mas é só ficar treinando, treinando Que pega o jeito Ó o moleque Você acha que é tentado ou não? Neutrão Lindo Terrível, mano Aqui é o paraíso do grau, hein, meus parceiros, ó Tem nada Carro, casa, nada, mano Gaioso e o Dantos Perdeu o grau Vorta lá Meus parceiros Eu vou continuar o treino aqui E agora eu vou fazer um vídeo, uns stories lá pro meu Instagram Cacacau, essa starteira aí, ó E se você ficou até o final desse vídeo, mano Só um recadinho simples, tá? Eu lancei uma rifa lá no meu Instagram Não vai durar muito tempo Lancei hoje, já vendeu 10% O cara leva por 3 reais 3 reais As quatro setas O par de retrovisor Daquele ali O protetor E o bagageiro de manobra Eu nem vou colocar o link aqui no YouTube Porque vai vir outros vídeos E essa rifa vai acabar e vai vir outras Então você tem que ir lá no meu Instagram E pegar o link nos stories Só força Vamos pra cima, mano Um abraço pra geral se você ficou até aqui Obrigado, mano Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau